Na inauguração, o sistema de iluminação do estádio Ferreirão. E o Vila Nova foi logo tratando de estragar a festa. Aos sete minutos, Everton com liberdade, um chute forte no ângulo. Belo gol de Everton, fazendo 1 a 0 para o Vila Nova. Cobrança de falta para o Iporá. Rodrigo Alves obrigou Ellison a fazer a primeira defesa em sua estreia no Vila. Everton estava muito bem no jogo, camisa 10 do Vila. Primeiro ele chutou na trave. Depois obrigou o goleiro Clériston a fazer grande defesa. Aos 30 minutos, jogo parado. Queda em várias luminárias. E o gerador de energia não suportou. Após 21 minutos de paralisação, o jogo reiniciou. Com o Matheus Anderson quase fazendo o segundo gol. Outra defesa de Clériston. Matheus Anderson de novo, agora de cabeça, sozinho, nas mãos do goleiro. O Vila Nova começou o segundo tempo pressionando. E Matheus Anderson recebeu boa bola, mas demorou finalizar. Contra-ataque colorado, 4 contra 2. Mas a bola demorou a chegar. E Moisés cruzou para trás. Maguinho finalizou em cima da defesa. Após escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Rodrigo, que chutou em cima da marcação. Nesse lance, Moisés queria pênalti. Então rolou uma confusão. A reclamação era dissimulação. Aos 21 minutos, Abner foi lançado. E na finalização, grande defesa de Ellison, evitando o gol de empate do Iporá. Outra boa defesa de Ellison, depois que Vinícius Leite cruzou na área. Ellison de novo, cabeçada de Vinícius Leite. Estava inspirado o goleiro vilanovense. O atacante Moisés arriscou de fora da área. Caprichosamente, a bola tocou no travessão. Já nos acréscimos, Rodrigo Alves perdeu a chance de empatar. E o jogo terminou. Iporá 0, Vila Nova 1. O apagão do Vila Nova contra a Aparecidense. E principalmente diante do Goianésia, não foi visto esta noite aqui em Iporá. O time correu os 90 minutos. E esta vitória, com uma boa atuação, teve elogios do chefe. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui é difícil. Um ambiente, um gramado horrível, muito alto, pesadíssimo. E acho que o Vila conseguiu um resultado importantíssimo. Importantíssimo em termos de classificação. Tinha duas, três derrotas. Então você tem que adiantar. A equipe adiantaram. E foi onde conseguiram os resultados satisfatórios. Você vê que está em primeiro lugar. Que gol foi esse, hein, Everton? Sem dúvidas. Muito feliz. Primeiramente, só tenho a agradecer a Deus. E graças a Deus pela vitória que a gente estava precisando. Para poder ir mais confiante, ainda mais para domingo. Estava sem equipe de parabéns pelo jogo que fez, a entrega. A gente está ali para isso, né? Acredito que se eles fizessem o gol, poderia ter complicado o nosso jogo. Mas graças a Deus eu pude sair bem no pé dele e fazer a defesa que confirmou a vitória no dia de hoje. Tirando o estouro do gerador, foi bom o jogo lá, né? Foi. Foi um jogo em que a vitória do Vila não deixa nenhuma dúvida quanto o merecimento da mesma. Porque se alguém disser, ah, o goleiro do Vila fez duas, três defesas boas. Isso, fez mesmo. Defesas dificílimas, uma delas, na cara dele lá, ele fez uma defesa... Ele ergueu o braço e a bola... Aquela é difícil de fazer. Mas, gente, o Vila enfiou duas bolas na trave. O Vila perdeu várias oportunidades. Quer dizer, se o Iporá tivesse feito dois, o Vila mereceria ter feito uns 4x5, dado o volume de jogo. E aí, mérito para o treinador do Vila, o Mazola Júnior, que botou um time para cima do Iporá. Começou sufocando. O Everton esperava um Vila Nova, mas cauteloso do meio para trás. E foi o contrário. O Vila usou um 4-3-3, um 4-3-3, variando ali para 4-2-4. Com os avanços do Everton, que é meia, que arrebentou o jogo. Que foi a maior figura da partida. Que mostrou que tem qualidade de sobra para ser titular no time do Vila Nova. Então, uma vitória super importante. Foi sofrida da maneira como aconteceu. Foi, mas importante porque reabilita o time. E dá forças para jogar o clássico difícil de domingo contra o Goiás. Acho que ontem, né, Doni? Não importava a maneira como a vitória pudesse acontecer. O negócio era ganhar, porque eram duas derrotas seguidas, né? É, sem dúvida. O Vila precisava dessa vitória. O Vila já estava com um princípio de crise, né? E se perdesse esse terceiro jogo consecutivo, a coisa desandava de vez. Botou o time um pouco mais à frente. As mudanças que o Mazola fez, por suspensão ou por opção técnica, surtiram efeito. O Vila esteve um pouco melhor. Ainda aquém do que pode ser, mas um pouco melhor. Acho que foi um pouco beneficiado do tipo de jogo que propôs. Porque o Iporá, a meu ver, entrou muito aberto. Você não pode jogar. Eu disse que o Iporá não pode jogar para cima do Vila Nova. O Iporá também jogou com três atacantes, abriu o meio campo. E isso permitiu ao Vila Nova executar. Acho que o que o Mazola vinha desejando que o time fizesse. Em relação a essas jogadas ofensivas. Ou seja, o Everton fez o que o meia do Vila precisa fazer para esse tipo de esquema com dois atacantes abertos ali, mais rápidos. Ou seja, entrar como homem surpresa. Ali seria esse quarto homem, como disse aqui o Evandro, fazendo um 4-2-4. E ele fez isso muito bem. Tanto é que fez o gol, mandou uma bola na trave dessa maneira. Ainda teve uma outra jogada lá, que ele fez bonito, driblou o rapaz e enfim. O Vila foi muito superior no primeiro tempo. Poderia ter feito muitos gols, o Iporá totalmente perdido. E isso junto às duas coisas, o Iporá mal e o Vila bem. Então o Vila teve uma superioridade. No segundo tempo a história já foi um pouco diferente. Eu acho que o Vila cansou. Eu não sei se o Vila anda mal fisicamente, não sei como é que está a preparação. Mas me parece que o Vila cansou. E o Mazola demorou um pouco a trocar, a botar um sangue novo para melhorar a marcação do meio campo. E resultou nessa pressão do Iporá, que não tinha outra coisa para ir para frente. Foi um jogo que dá para animar a torcida do Vila para o clássico de domingo, Páscoa. Olha, o Vila apresentou hoje o Stefano Yuri. Daqui a pouquinho a gente mostra aqui no PUC TV Esportes.